Diferente do que você já viu, cumprir atividade em primeiro lugar É a das pernas do D&D, é só coro com coça, moleque do Tipo essa filha da puta, não fica com pena que eu vou te subir Tu tá pra na tua puna, tu tá ligada, tu não vai esquecer E como um cara a posição, de quadro, de lado, de frente, de costa Hoje tu vai ganhar uma surra de piro Vai Luana, senta, senta com a rachada, e pode me chamar de moleque que tá acabado Vai Luana, vai Luana, senta, senta com a rachada, e pode me chamar de moleque que tá acabado Vai Luana, você brotou na base tirando a roupa, senta por cima aí a bola garota Hoje vamos poder Vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado E hoje é só eu e você Eu vou botar devagarinho, então rebola o popozão Te boto de quatro e de lado Eu vou chamar de maridão Eu vou botar devagarinho, então rebola o popozão O popozão no chão Te boto de quatro e de lado Eu vou chamar de maridão E aí dois pênis do deni, taca trinta na rajada, porque vinte é pouco Tipo essa filha da puta, não fica com pena que eu vou te fuder Tu tá pra na tua bunda, tu tá ligada, tu não vai esquecer Que como garapos são de quadro, de lado, de frente, de costa Hoje tu vai ganhar uma surra de piro Vai Luana, vai Luana, senta, senta com a rachada E pode me chamar de moleque que tá acabada Vai Luana, vai Luana, senta, senta com a rachada E pode me chamar de moleque que tá acabada Vai Luana, senta, senta com a rachada E pode me chamar de moleque que tá acabada Você brotou na base tirando a roupa, senta por cima e rebola garota Hoje vamos poder, vamos manter o sigilo dobrado Tu sabe muito bem que eu sou casado, e hoje é só eu e você Eu vou botar devagarinho, então rebola o popozão Te boto de quatro e de lado e tu chama de maridão Eu vou botar devagarinho, então rebola o popozão, popozão no chão Te boto de quatro e de lado e tu chama de maridão